Olá, a você que acompanha o popular nas redes sociais, nós estamos aqui próximo do UPA, tá? É na rua, é na rua Bernardo, aqui pertinho do UPA, bem próximo ao UPA aqui, é onde aconteceu uma agressão na rua, várias pessoas pegou um cidadão aqui, tá? A informação que eu obtive no local, a informação que eu obtive no local foi várias pessoas que pegou um cidadão aí, acho que estava um pouco, ele mora aqui do lado, e bateu bastante nele, várias pessoas bateu nele, o motivo até não obtive no momento, mas a informação que eu obtive no local é que várias pessoas agrediram esse cidadão, então você que está chegando agora no salário nós estamos aqui bem próximo do UPA, nós estamos bem próximo do UPA, eu vou tentar chegar mais próximo ali, tá? Pra levar a informação pra você do jeitinho que ela acontece, então nós estamos aqui ó, na rua Paulinas e na outra rua aqui do lado, aqui tá o pessoal da guarda, tá? Nós estamos aqui, é, na rua Bernardo Branca, tá? 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 Nós estamos aqui, é, esse é o meu trabalho, foi agredido um cidadão ali, tá? É, várias pessoas, segundo a informação que ele me teve no local, várias pessoas agrediram essa, esse senhor, pessoal do bombeiro já estão fazendo, é, pessoal do bombeiro já está fazendo ali, fazendo a proteção ali no cervical, nele, e eu, e aqui o popular, como sempre, a notícia na hora em que ela acontece pra você, tá? Segunda informação que obtemos no local, com o policial, foi agressão, várias pessoas que agrediram esse cidadão, Então, estamos aqui, ao vivo, a notícia na hora em que ela acontece pra você, vai me dizendo como é que tá o áudio, como é que tá o vídeo, eita? Nós estamos aqui, acompanhando o trabalho, como sempre, do pessoal do bombeiro, o pessoal da guarda aqui, dando cobertura, tá? E o popular, com a notícia na hora em que ela acontece pra você. Aí, desculpa aqui que deu um imprevisto aqui, mas estamos aqui com a notícia na hora em que ela acontece pra você, o popular, um jornal especialista em araucária, tá? Eu vou me afastando pra não estrovar o pessoal do corpo de bombeiro, o trabalho do pessoal do corpo de bombeiro, tá? E nós estamos aqui, você vai me dizendo como é que tá o áudio, como é que tá o vídeo, eu vou me afastar por causa que eles... Tá, tem várias pessoas na rua, e o popular, como sempre, a notícia na hora em que ela acontece. A você que está chegando agora na sala, nós estamos aqui, bem pra cima, próximo do UPA, aqui no costeiro, tá? Onde aconteceu essa agressão, aqui na rua, tá? Uma agressão aqui na rua, e agrediram várias pessoas, agrediu esse cidadão na rua, não foi poucas pessoas, não. A segunda informação que a gente teve, foi várias pessoas, e o popular, com a notícia na hora em que ela acontece pra você. O popular, com a notícia na hora em que ela acontece. Eu vou tentar tirar mais alguma informação, mas de início foi isso, tá? De início foi isso que aconteceu, nós estamos aqui com a notícia na hora em que ela acontece. Segunda informação foi, populares, várias pessoas, não foi uma nem duas, não. Foi várias pessoas, várias pessoas que agrediu esse cidadão na rua. Segunda informação aqui, ele mora aqui nessa esquina, aqui bem nessa esquina. E várias pessoas agrediram esse cidadão na rua. E o pessoal do bombeiro está aqui, e nós estamos aqui com a notícia na hora em que ela acontece pra você. Eu estou esperando aqui, já estão retirando ali. Vai me dizendo como é que está o áudio, o vídeo aí, tá? Porque aqui também, nós estamos num lugar aí, aqui é meio ruim de internet. Tem hora que eu estou vendo aqui que está dando umas pipocadas. Vai me informando como é que está o áudio, como é que está o vídeo. E o pessoal do bombeiro, como sempre, é um trabalho espetacular, é agredir o cidadão aqui, tá? Agredir o cidadão aqui, deve levar o GMA, eu não tenho essa informação ainda, tá? Mas nós estamos aqui com a notícia na hora em que ela acontece pra você, tá? É isso. E eu vou ficando por aqui, eu prometo voltar a qualquer momento assim que a notícia aconteça. Eu sou o Dutra, do Popular, um jornal especialista em Araucária. Aí eu vou ficando por aqui, tá? O pessoal já vou encaminhar, já vão. Tem bastante gente ao vivo aqui, mas eu vou, deixa aí eu ver aqui pra onde, eu quero obter essa afirmação, ver pra onde eles vão, tá? Vão encaminhar essa pessoa. Estão ali. E nós estamos aqui com a notícia na hora em que ela acontece. Ao vivo pra você. O Popular, um jornal especialista em Araucária, tá? Eu só quero ver se eu consigo obter informações pra onde que vão levar. Segunda informação que a gente obteve aqui, é junto aos policiais, foi uma agressão. Uma agressão, é... Na rua, várias pessoas agrediram esse cidadão, tá? Várias pessoas agrediram esse cidadão. E nós estamos aqui, bem próximo do UPA, que tá no costeiro, bem próximo do UPA, aonde aconteceu esse, 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 esse entreveiro aqui, tá? Esse entreveiro aí, é... E a gente, eu vou ficando, vou tentar ver se eu pego mais informações pra vocês. E o Popular, a notícia na hora em que ela acontece pra você. Eu vou tentar ver se eu pego mais informação pra onde vão levar. É... Tão ali, dentro da ambulância, tá? Tão dentro da ambulância, nesse exato momento, dando os primeiros socorros. E levar essa pessoa que foi agredida na rua. Mas não foi uma pessoa que agrediu, não. Segunda informação que eu obtive da Polícia Militar, foi várias pessoas que agrediu. Várias pessoas que agrediu, tá? Então, não foi só uma pessoa, não. Não foi só uma pessoa. Foi várias pessoas, tá? Foi várias pessoas, eu tô... Eu tentei pegar mais informação pra onde vão levar. Mas estão ali dentro, eu não sei qual é a situação. Trancaram a ambulância, tá? A ambulância está trancada. Tá? A ambulância está trancada. E a gente não sei o que aconteceu, se foi tão mais grave ou não. Eu não consegui obter essa informação. Mas a informação que eu tive de momento foi que... Foi várias pessoas que agrediram esse cidadão aqui. Ele mora logo na esquina aqui, tá? E agrediram violentamente essa pessoa. Foi agredido violentamente. E o popular, como sempre, a notícia na hora em que ela acontece pra você, tá? É um jornal especialista em Araucária. E nós estamos aqui ao vivo. Ao vivo. É... Estão me perguntando aonde... Aqui perto do UPA, tá? É na rua Bernardo Cabos, uma coisa assim. E a outra travessia com a Paulinas de essa, tá? Aqui bem próxima ao UPA, tá? Então a gente estamos aqui ao vivo pra você. Com a notícia na hora em que ela acontece, tá? O pessoal da guarda está por ali. É... E nós estamos aqui com a notícia na hora em que ela acontece. Eu tô esperando mais um pouco aqui, tá? É... Eu tô esperando mais um pouco pra ver se eu consigo obter mais algumas informações pra levar pra vocês. É sobre o estado de saúde que se encontra o rapaz. Eles estão ali dentro da ambulância, tá? A gente não obteve mais, só sei que foi agredido bastante. Foi agredido muito mesmo, muito, muito mesmo, tá? E o popular, como sempre, a notícia pra você em tempo real. Fazer uma dúvida do outro. Em tempo real, quando ela acontece, nós levamos pra você. Nós estamos aqui bem próximo ao UPA, tá? Estamos bem próximo ao UPA aqui. Tem a rua Bernardo Gross e a outra Paulina de essa aqui. Bem na esquina onde aconteceu essa violência contra um cidadão, tá? Essa violência, é... Bateram... Segundo a informação que a gente obteve da polícia aqui, os policiais me passaram, é várias pessoas, várias pessoas bateu nesse cidadão. Várias pessoas bateu nesse cidadão. É... E ele se encontra bastante machucado. Até eu estou um pouco preocupado porque ponharam ali na ambulância, a ambulância tá... Tá ali, trancaram a ambulância, tá... O pessoal do bombeiro está com ele lá dentro nesse exato momento, tá? E eu não posso, não tenho mais informação do estado de saúde dele. Mas não é dos... Não é dos melhores, não. Quinze pessoas bateu no cidadão aqui. Tinha umas pessoas meio revoltadas aqui, mas... Não querendo aparecer na filmagem, falando. Mas é... A gente tá... É o trabalho da gente. E a gente... Leva a informação... Conforme ela acontece pra você. Nós estamos aqui bem perto do UPA, tá? Bem perto do UPA. Tá bem pertinho do UPA mesmo, tá? Deixa eu... Deixa eu... Tentar mais uma vez aqui, tentar chegar mais perto aqui pra mim pegar mais informação pra vocês. Mas de início é isso. É isso que aconteceu. É isso que aconteceu. Nós estamos aqui. Eu tô tentando ficar um pouco longe aqui pra não atrapalhar o pessoal do bombeiro, tá? Eu tô tentando ficar um pouco longe. É... Ali... Estão lhe socorrendo. Eu vou tentar... Eu vou tentar perguntar pro bombeiro aqui se ele pode me passar o código dessa pessoa. Tá? O código dessa pessoa. Qual é o código pra me levar pra vocês? Tá? Aqui, ó... Aqui, a notícia na hora em que ela acontece pra você. Deixa eu tentar só fazer essa pergunta ao pessoal do corpo de bombeiro aqui. É... É... Qual é o... Qual é o... Qual será o código dessa pessoa, tá? Então deixa eu só fazer essa pergunta pra me levar... Pra me levar essa... Pra me levar essa notícia em primeira mão pra você. É... Qual é o código... Eu tô tentando pegar aqui se é código 2 ou código 3. Mas a agressão foi violenta, tá? A agressão foi violenta. Você que está chegando agora nessa live, nós estamos aqui bem próximo do UPA, tá? Nós estamos bem próximo do UPA aqui. Onde aconteceu esse grave... Esse grave... Essa... Essa briga... Sei lá se foi briga... Ou por que que mais de umas 15 pessoas tentaram bater nesse cidadão, tá? É... Eu não... Eu não tenho essa informação... É... Pra passar pra você. Mas a informação que eu tenho é que é isso que aconteceu. É isso que aconteceu, tá? Mas o pessoal, ele tá passando rádio, ele tentando achar um hospital pra levar. Eu vou tentar ver se eu consigo ainda levar qual é o código. Eu vou ver se eu consigo pegar o código dessa pessoa. O Estado, muitas pessoas bateram nele, várias pessoas. Ele mora na esquina aqui, segundo a informação que eu obtive de populares, tá? E nós estamos aqui com a notícia na hora em que ela acontece pra você, tá? O popular, você sabe melhor do que nunca, que é um jornal especialista em Araucária. Tá? Há mais de 24 anos com a notícia na hora em que ela acontece pra você, tá? E como é que tá o áudio? Como é que tá o vídeo? Tá tudo ok, hein? Eu vou tentar, eu tô aqui que eu quero ver o código dessa pessoa. Por ele ter se espancado por várias pessoas, eu vou tentar falar com o pessoal do bombeiro aqui, tá? Ele tá tentando, ele tá tentando, ele tá tentando... Tá, tá, então, estão esperando o médico aqui, eu vou dar uma perguntada pra ele. Você pode só me informar, cidadão, qual o código dessa pessoa? Grave. Vítima grave, tá? Acabei de ter informação com o bombeiro, vítima grave. Vítima grave, grave, grave mesmo, tá? Então, passaram o rádio aqui, eu tava esperando essa notícia. Vítima grave, código 3, tá? Muito grave, apanhou muito, apanhou muito, apanhou muito, tá? Puta, até... é bastante delicado isso aí, mas apanhou muito essa vítima, tá? Apanhou muito aqui na rua, mais de 15 pessoas bateu, segundo o pessoal do Corpo de Bombeiro. Tá? Chamou o médico, vítima gravíssimo aqui no Costeira, bem próximo do UPA, que tá? Tá, uma rua paralela aqui na Paulinas, aqui, Paulina Dias, aqui, pertinho do UPA, aqui, tá? Bem pertinho do UPA. É... e o popular, como sempre, a notícia na hora em que ela acontece. Mas um acidente... é... um acidente, não, desculpa. É... um... uma... pegaram um cidadão, mais de 15 pessoas, segundo a informação, e ele tá em segundo o bombeiro, estado grave. Já chamaram o médico e o popular, como sempre, com a notícia na hora em que ela acontece, aqui pra você. Tá? Então, ali, é... tem bastante gente, ó, aqui acompanhando, muita gente, eu tô... Mas eu vou... eu... as informações que eu obtive no local foi essa, tá? As informações que eu obtive no local foi essa. É... agora mesmo, o pessoal do bombeiro nos passou, é que a situação do rapaz é muito grave. Mais de 15 pessoas bateram violentamente, e agora se afastou todo mundo. Tinha tanta gente aqui, mas depois que chegou a reportagem, e o pessoal da polícia foram se afastando, e infelizmente, está ali, estão tentando ali, contra a vida dessa pessoa, estão ali tentando salvar, estão lutando, 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 lutando. Chamaram o... o pessoal do... 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 os médicos, tá? Então, nós estamos aqui ao vivo, a notícia na hora em que ela acontece pra você. Eu... eu não queria... eu queria... eu vou ficar mais um pouco aqui, ver se vai chegar um médico pra dar mais socorro, pra ver como é que vai ser o estado... o estado de saúde, nós sabemos que é gravíssimo, tá? É gravíssimo, tá? Segundo o pessoal do bombeiro, é gravíssimo, tá? É gravíssimo. Que pena, é... o cara, morador aqui do bairro, mesmo da localidade, logo na esquina aqui, né? Morador daqui, não sei o qual motivo, o qual motivo que... que aconteceu em que... é... aconteceu essa agressão, mais de 15 pessoas bateram violentamente contra esse cidadão. Esse cidadão que mora aqui na esquina, eu não obtivo mais informação, mas... do nada, do nada, eu não sei, não posso falar isso, mas... é agente que tá nas ruas aí, que... é... mais de 15... isso chama covardia, né? Mais de 15 bater em um só já é... pra mim é covardia. Esse é meu ponto, não posso dar... eu não posso dar a minha opinião, mas isso revolta a gente, né? 15 pessoas batendo num cara e deixar ele no estado grave que tá agora... é... é muito triste, é muito triste isso, tá? É muito triste mesmo. A gente fica até um pouco mencionado, mas é complicado, desculpa, é... é... é muito difícil. É... eu... tem muita gente acompanhando a gente nesse exato momento, ao vivo aqui, e nós estamos aqui com a notícia na hora em que ela acontece, é... com essa vítima grave, aqui, bem próximo, aqui no costeiro, bem próximo do UPA, tá? Tá? Tem a rua Bernardo, o... Bernardo, o nome de baixo não consegue, a outra é a... a outra é a Paulina Dias aqui, tá bem na esquina onde agrediram essa pessoa, foi agredido violentamente, foi agredido violentamente, tá? E nós estamos aqui com a notícia na hora em que ela acontece pra você, ao vivo, tá? É... 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 é isso, é isso, estamos esperando, eu tô... tô bastante preocupado, o desfecho dessa... dessa... dessa coisa que tá acontecendo aqui, né? porque estão ali, deixa a gente tenso, é... segundo o pessoal boneiro, muito grave, muito grave, muito grave mesmo, e a gente fica aqui, puta... é muito difícil, é muito difícil fazer uma reportagem, ver a pessoa ali no estado que tá, é... é bastante delicado, tá? É bastante delicado, mas nós vamos... é... é... eu... eu vou ver... eu mais informação não tenho, eu só queria esperar, eu tô esperando se vai vir... vim apoio... é... dos médicos, vai vir médico, paramédico, médico, pra... pra... pra atender essa pessoa, eu não sei se vai vir ou não, tá? E... e nós estamos aqui ao vivo, aqui... aqui bem... aqui bem pertinho do UPA, tá? Bem pertinho do UPA, aqui no costeiro, tá? Aonde aconteceu essa agressão, é... essa pessoa foi violentamente agredido, tá? Agredido por mais... segundo a informação que eu obtive aqui com os policiais, mais de 15 pessoas bateram nele, violentamente, e eu tive a informação ali, ao... vocês que estavam acompanhando essa live, eles estavam ao vivo aqui, o policial disse que a situação dele é gravíssima, tá? Código 3, muito grave mesmo, tá? Muito grave mesmo. E a gente... puta, é bastante delicado você... você fazer uma reportagem, ver a situação da... da pessoa, essa pessoa ali, tá dentro ali, eu tô... tô preocupado, eu queria o desfecho, pra levar pra você a notícia, na hora que ela acontece, eu queria ver o desfecho, é... se vai vir a... paramédico, se vai vir outra ambulância pra socorrer, ou se vão... é... passar via rádio pra onde vai levar, eu... eu gostaria de ter essa informação em tempo real pra você, que agora eu tô... tô tentando ficar aqui, manter essa live com vocês, pra mim, levar essa informação pra vocês, vocês merecem essa informação, mas eu... eu preciso... eu tô esperando, estão passando rádio, tá? É... estão passando rádio ali, se vai vir socorro, se vão levar pra algum lugar, é... a gente tá esperando aqui, eu tô aqui com essa live ao vivo pra você, com a notícia, na hora em que ela acontece, tá? É... tentando... é... tô tentando... é... esperar o desfecho, ver se vai vir outra ambulância, vai vir outro médico, ou se vão... é... levar... é... é isso que eu tô esperando aqui, tá? Tô esperando pra ver o desfecho, do que vai acontecer, pra onde que vão levar, é... essa pessoa que foi espancado violentamente, aqui no costeiro, aqui bem pertinho do UPA, tá? Tá? Ali na Paulina Dias, aqui, é bem na esquina, aqui, foi essa violenta agressão, é... contra esse cidadão, mais de 15 pessoas, voltando a frisar pra você, mais de 15 pessoas, agrediu, esse cidadão, é... e... segundo a informação que eu obtive com o pessoal do SEAT aqui, a situação dele é gravíssima, gravíssima, gravíssima é mesmo, tá? Vai mandando, vai mandando como é que tá? manda uma estrelinha pra ajudar no nosso trabalho do dia a dia do Popular, um jornal especialista em Araucária, e nós estamos aqui, bem pertinho, aqui na Paulina Dias, aqui, bem pertinho do UPA, aqui, tá? É você que mora aqui pro lado do costeiro, deve saber onde nós estamos aqui, tá? É bem pertinho do UPA, onde aconteceu essa violência, contra um cidadão, mais de 15 pessoas, fizeram essa covardia, bateram nele, e tá em estado grave, gravíssimo, segundo o pessoal do SEAT, tá? Eu obtive essa formação com o pessoal do SEAT, a situação dele é gravíssima, e eu estou aqui, esperando o desfecho, pra levar pra você, essa notícia, de uma forma mais completa, eu tô esperando o desfecho, se a ambulância vai se deslocar, pra onde vai, se vai se deslocar com a própria ambulância, menos mal, é sinal que, as coisas, mas não, eu não tô sentindo, eu não tô sentindo que tá muito legal, que tão demorando demais, tão demorando demais, é, pra que isso aconteça, tá? Tão demorando demais, mas é um trabalho do pessoal, da polícia tá aí, o pessoal do bombeiro, não é que eles, eles tão fazendo o melhor, mas é, a gente fica apreensivo, porque a demora, a demora, é, cada minuto, é, conta muito, cada minuto, é, contra, pra lutar a favor da vida, cada minuto aqui, é muito importante que, eles façam um trabalho, e tente, e tente o melhor, pra esse cidadão, que infelizmente, aqui bem pertinho do UPA, tá? Você que tá chegando agora, tá vendo, pra onde é? Bem pertinho do UPA, que aconteceu, aconteceu essa, é, como é que eu vou explicar a você, umas 15 pessoas, pegou um cidadão aqui, bateu, ele mora na esquina aqui, eu tô praticamente de frente à casa dele, é, e bateu bastante, nesse cidadão, segundo a informação que eu obtive, com a polícia militar, é, mais de 15 pessoas, tá? E a situação dele, segundo o pessoal do SEAT, não é a mais legal, não é, não, não tá bem, não tá bem mesmo, segundo, é gravíssima, é lógico, código 3, e eu estou aqui ao vivo, pra você, esperando esse desfecho, esperando esse desfecho, pra ver o que pode, que vai acontecer, pra onde eles vão, eu tô aqui com o rádio ligado, esperando, essa notícia que, ela vem, se vão levar aí, pro trabalhador, ou pro rocio, pra onde vão levar, e, enquanto, isso, eu tô aqui ao vivo, e eu não queria, é, terminar essa live, enquanto não obtivesse uma informação, pra onde, é, esse cidadão vai ser levado, e é isso que eu, eu tô esperando, essa posição, pra levar pra você, ao vivo, em tempo real, na hora, é na hora que ela acontece, aqui pra você, pra onde vão levar, é, esse cidadão, pra onde vão levar, esse cidadão, o estado dele, é gravíssimo, gravíssimo, voltando, e foi eu aqui, pegaram uns 15, mais ou menos, segundo a informação da polícia, pegaram ele aqui na rua, uns 15 pessoas, bateram violentamente, com esse cidadão, tá, que mora aqui no costeira, aqui, bem pertinho do UPA, tá, bem pertinho do UPA, e a gente, não tem o porquê, a gente também não sabe, mas, é, é bastante delicado, é bastante delicado, e eu estou aqui ao vivo, e não quero, é, terminar essa live, antes que eu tenha, é, uma posição correta, uma posição, pra onde vai, pelo menos, se passar pelo rádio, tá indo, tá levando, mas eu tô muito preocupado, segundo o pessoal do, do Ciat, aqui, a, a situação dele, é gravíssima, tá, é gravíssima, segundo o pessoal do, Ciat, que me, acabaram de me passar, pra mim, aqui do bombeiro, tá, pessoal, que tão, atendendo esse caso, e eu estou aqui, ao vivo, com a notícia, na hora em que ela acontece, tem muita gente perguntando, mas aonde que é, é aqui no costeiro, bem pertinho do UPA, tá, aqui, bem na, aqui na Paulina Dias, aqui, bem na esquina, tá, o rapaz, o rapaz, foi violentamente agredido, foi violentamente agredido, e eu estou aqui, com a notícia, na hora em que ela acontece, pra você, na hora em que ela acontece, eu estou, nessa live aqui, eu não estava querendo, terminar ela, antes de levar, a posição correta, qual o estado de saúde exato, que até o momento que eu tenho, é gravíssimo, mas a preocupação minha, mais é que, é, pelo tempo do socorro, pelo tempo que está demorando, a pessoa vir, é, ou vir em socorro, ou liberar, até um, um hospital, pra, pra, pra levar essa vítima, tá, essa vítima de agressão, aqui, no, 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 no capela, no capela velha, nós estamos aqui, é, ao vivo com a notícia, na hora em que ela acontece, pra você, na hora em que ela acontece, estamos aqui, esperando, o que que vai, o que que, qual o desfecho, qual é o desfecho disso aí, tá, nós estamos aqui, ao vivo, pra nós vermos, qual é o desfecho, é, disso aí, é, pra onde vai, é, só tô esperando, que a, a preocupação da gente, nesse exato momento, é contra a vida, é, foi batido, ó, segundo a informação, do pessoal, é, do, do bombeiro aqui, a situação dele, é gravíssima, é gravíssima, então, a gente, eu tô esperando, é, é, pra gente ter uma posição, assim que passar o rádio, pra onde vai levar, esta pessoa, tá, é por isso, é, é um desses, esse é um dos motivos, em que a gente, é, está, está esperando, tá, eu estou, estou esperando aqui, tá, é, e eu estou aqui com a notícia, na hora em que ela acontece, pra você, gravíssimo, é, mais de, segundo informações, mais de 15 pessoas, é, mais de 15 pessoas, é, bateram, agrediram esse cidadão, mais de 15 pessoas, agrediram esse cidadão, tá, e nós estamos aqui, eu estou, eu estou esperando, o desfecho, é, desse acontecimento, é, pra levar pra você, ao vivo, na notícia, assim, como ela acontece, eu gostaria de saber, é, como está, como está, é, como está, o, o áudio e vídeo, e eu, se der uma tremidinha, coisa parecida, que eu estou vendo, a bateria, a bateria do, 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 do meu osmo, está se esgotando, e se der uma tremida aí, é porque o bicho, é, a bateria dele, está, muito tempo ligado, ele está, ele está começando, a vermelhar, mas vamos, vamos levar a notícia, pra você, na hora em que ela acontece, é em tempo, é no, assim que eu tiver, mais algumas informações, eu queria, é, eu queria, o pessoal da guarda, o pessoal de trânsito, está tudo aqui, é, e nós estamos aqui, com a notícia ao vivo, pra você, e eu, estou bastante preocupado, porque, é, a gente, não tem, não tem, não, não, você fica ansioso, porque você não tem uma resposta, o que mesmo aconteceu, segundo o pessoal, do, do, do bombeiro, é gravíssima a situação dele, tá, é gravíssimo, e aí, nós estamos aqui, ao vivo, com a notícia, na hora em que ela acontece, pra você, ao vivo, tá, é, o popular, um jornal, que ele é especialista, em Araucária, tá, nós estamos trazendo aqui, a notícia pra você, é na hora em que ela acontece, e voltando, a você que está chegando agora, nós estamos aqui, bem pertinho do, 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 do UPA, aqui, tá, então, bem pertinho do UPA, onde aconteceu, aonde aconteceu, essa agressão, essa agressão, em, em um rapaz aqui, ele mora na esquina, é, mais de 15 pessoas, eu já falei pra você, voltando a frisar, mais de 15 pessoas, é, vamos ver o que vão chamar agora, estão passando rádio, então, vamos ver aqui, pera aí, espera mais um pouco aqui, estão passando rádio, tá, pra ver pra onde vai, é, vamos ver, é, estão, estão esperando aqui, estão ao vivo, com a notícia, na hora em que ela acontece, já estão, já pediram apoio médio, do XAMU, tá, então, vamos ver aqui, eu estou ao vivo, pra você, a notícia, na hora em que ela acontece, é, está chegando a alfa, aí, chamaram a alfa mesmo, o estado dele é gravíssimo, tá, o estado dele é gravíssimo, então, está chegando a alfa, esse apoio médico, é, não é um bom sinal, não é um bom sinal, não é um bom sinal, mas, é, e a gente, fica até bastante, é bastante emocionado, com isso aí, mas, é o trabalho da gente, e eu sou, Elisiel Dutra, e eu sou do Popular, um jornal, especialista, em Araucária, eu vou ficando por aqui, eu prometo, a voltar a qualquer momento, assim que a notícia aconteça.